Se vocês quer um banner, então passa lá no meu canal secundário e se inscreve no meu canal. Eu juro de banner é Minecraft, Roblox e texto, galera. Então, fiquem com o vídeo. Fala, galera. Aqui quem fala é João Pedro. Me trazendo mais um vídeo, galera. E esse vídeo, galera, eu tô aqui com o Eduardo. Fala, galera. Tudo bem? Galera, esse vídeo é do Rossitizes que faz muito tempo que eu não tô gravando. E, galera, é polícia e ladrão. Eduardo, a polícia, eu sou um ladrão. Espera, eu vou ser ladrão aqui, Eduardo. Tá, então eu vou entrar na polícia. Tá bom, eu vou estar preparando aqui as coisas. Aí, quando eu estiver pronto, eu vou te avisar. Galera, perto da boate. Você não vai fugir nunca. Você sabe, né? Não tem como fugir de mim. É impossível. Nem que fosse possível, você ia fugir. Caralho, perto da boate. Fala, galera. Já cheguei aqui. Pronto. Pronto, eu já sou ladrão, Eduardo. Eu já sou ladrão. Tá pronto? Então tá. Vou entrar pra... Tá pra... Tá pra... Procar. Peraí, 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 peraí. Ó, só deixa eu chegar no supermercado aqui. Aí, quando eu assaltar, aí vai começar, ok? Já tô até te esperando. Ok, já tô indo no supermercado a pé. Você tá com roupa de menina? Não. Ah, não. Outra menina que tá ali. Muito bem. Já vou começar, Eduardo. Eu vou fugir que salvo. Aham. Vai... Vai esperando isso. Muito bem. Como é que você vai fugir a pé? Espera ainda não. Ah, começou já. Começou já. Começou. Você vai morrer. Ó, já fui até avisado aqui. Roger Ted. Eita. Não vou ter ladrão na barriga Galera, quando o time estiver pronto Galera, voltei, bora lá Conversar outra vez, outra partida de polícia e ladrão aqui Dessa vez, vou na outra loja de lá Então tá Bem que eu percebi que você não estava lá Você vai lá na loja de roupa, né? Não, vai ser o lugar onde os carros vão ficar acordadíssimos Não é o local onde os carros nascem Entendeu? Sim É o lugar onde os carros nascem É onde os carros ficam ficando acordados Muito bem, galera Tá bom, já entendi Caraca, foi de longe Toma, 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 toma Não! Eu vou te pegar Eu tô parado, eu tô parado Eu vou fugir primeiro Eu vou fugir primeiro Eu vou Adeusinha, policinha Não vai não Não vai não Volta aqui Como que deu certo Eu fui preso novamente Agora eu sou polícia e você é ladrão, Eduardo, ok? Galera, quando tiver tudo pronto eu volto com vocês Pronto, galera, voltamos Já tá tudo pronto Eu virei policial e Eduardo ladrão Bora lá, eu já tô esperando daqui, Eduardo Vai, pode começar Agora eu vou ser ladrão É Ok, é dropper? Não É dropper Já tá esperando Ok Peraí, peraí, peraí Eu ainda vou começar ainda Tá bom Ok, é porque eu tô fazendo vídeo agora Tô pronto Agora eu só ir lá na loja É, vai Cara, você não vai me pegar nunca Bora ver Já tô vendo Caraca, você Foi tão super nervado Eu vim daqui Aham Ah, já apareceu Já apareceu Já apareceu Você não vai me pegar Putz, tem bom Daí, tem cat Cheguei 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 Pegou pra morrer Não Não Como? Peguei você de primeira Não acredito Ah, eu tô bugado Eu peguei você de primeira, Eduardo Eu peguei você de primeira Não acredito Tá ligou Ok, vai Então galera Bora Bora Começar Outra Outra partida Polícia ladrão E é a mesma coisa Pronto galera Voltei Só voltei Do lado Em uma loja E pronto Já fui Já Ah, agora eu tô recebendo a mensagem É qual Já tô fugindo Tudo Ah, tô Tô vendo você Eu tô vendo você Eu tô vendo você aqui Eu cheguei na loja Não Bateu, caramba Sai da frente, mulher Tô atrás de você Nem tão rápido Eu já tô quase lá Já tô perto Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ai, não Pera, pera Consegui Toma Isso é ruim Ah, precisa roubar O carro Sai Sai, sai Sai Morreu Sai de segundo O carro O que foi isso Ah, não Eu vou atirar Eu vou sair correndo Então, eu vou sair correndo Finalizando o vídeo Nem tão rápido Vou finalizar Já o vídeo Quanto isso Eu vou dar Quanto isso Eu só Pera aí Pera aí Publica o meu canal Galera Se inscreve 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 Mas então, galera Esse foi o vídeo Então, se você gostar Não se inscreve Não se esqueça De se inscrever No meu canal E genuardo E falou Traz mais um Ai En�� Não se esqueça